Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje já é um vídeo de compras. Eu venho partilhar convosco o que eu comprei na Primark. Coisas que eu precisava mesmo, coisas básicas, mas outras coisas nem por isso. Mas eu sei que vocês gostam de ver este tipo de vídeos. Eu também adoro fazer este tipo de vídeos. Por isso, é isso que eu venho partilhar convosco hoje. Ok, bora lá começar. Eu acho que vou começar por roupa, porque é o que tenho menos. O resto é tudo acessórios e maquilhagem. Eu estava a precisar de comprar básicas para a farda. Eu gosto de comprar as minhas lá, as de shirt ou as de manga comprida. Eu comprei duas stretch de cote redondo, duas pretas. E estas são de manga comprida. Eu comprei também 6, que equivale a um 34. E elas gostaram 3,5€ cada uma. Normalmente eu uso o 8, também 36 e de cote em bico. Mas já não tinha nenhuma, nem destas tinham 8. Por isso eu te dei de trazer o 34. Eu vou experimentar e eu não sei se não vai servir, mas também se não servir, eu troco. Óbvio. E não só para trabalhar, eu também gosto de andar para baixo das minhas sweats e assim. Também comprei esta mochila. Eu estava a precisar de uma mochila, porque a minha até o feixe já estragou. Já está assim um bocadinho velhinha. E esta que estou em 12€ é bem pequenina. É também um mini e eu achei super fofa. A única coisa que eu mudava eram os feixes para dourado, mas já não tinha, eu estava mesmo a precisar de uma mochila assim. Vais-me lembrar uma que eu tinha há muitos anos atrás, com as alças mais finas e tudo. Não sei, eu achei super fofa e decidi trazer-se. Mas para andar com esta mochila, eu precisava de um porta-moedas bem mais pequenino. Porque o meu é enorme. Ele é da Pafoá. Não, não é da Pafoá. O antigo é que era da Pafoá. Este é da Stadivarius, foi um presente. Mas ele é enorme e não cabe neste chão de mochilas ou até para pôr numa pochete ou assim. Eu precisava de um porta-moedas mais pequenino. Por isso eu encontrei este a 4€. Sim, 4€. E ele é tipo um rosa muito, muito clarinho. Um rosa pálido, um creme. E cabe imensa coisa, apesar de ser pequenino. O que faz imenso jeito. Porque eu tenho muitos cartões, muitos papéis, sempre muitas moedas. E eu queria um porta-moedas que coubesse tudo, mas que fosse compacto, pequenino. E este é. Eu achei super fofo. Também havia em preto, mas eu não posso ter porta-moedas pretas e com cheios de glitter. O que não é mau, mas sujam imenso. Quer dizer, este também é um bocadinho sujeito a isso. É clarinho. Mas pronto. Também foi para ser diferente. E eu gostei bastante deste. Gomes. Claro, não podem faltar. Eu gosto de comprar as minhas blusas, mas lá. São muito mais baratas, com pacote maior. Gostaram 1€. Eu adoro estes torcinhos. Adoro as maltisas. Adoro aquelas, os pauzinhos. Adoro. Adoro gomas. Eu sou o mesmo que se sabe em gomas. E eu gosto de comprar lá, como eu disse, porque é muito mais barato. É uma sejada. Uma coisa que eu estava a precisar e eu só consigo comprar lá. São estas esponjas, porque terás duas. São esponjas de luz. E, não sei, eu gosto bastante. Apesar de durarem, pai, que é meio ano. Não sei. Mas eu gosto muito da forma como lava e não arranha, apesar de ser de rede. E custam 1€ e meio as duas. Por isso, nada bate isso. E eu estava mesmo a precisar de que a minha já está completamente desfeita. Havia vários produtos em promoção a 50 cêntimos, 1€ ou 2€. E eu comprei duas coisinhas que eu achava que valia a pena. Exatamente. Sinceramente, eu queria experimentar. Primeiro é este kit de pincéis de silicone. Antes custava 6€ e agora custou 50 cêntimos. Ou seja, bom negócio. Eu nunca experimentei nada do género. Pincéis de silicone. Mas eu achei que era perfeito para aplicar as máscaras de limpeza. Acho que era mais higiénico e tudo. Por isso, eu decidi comprar. Mas eu estava a pensar em aplicar e experimentar a aplicação de base com estes pequenotes. Será que eu devia fazer um vídeo de first impressions? Ou experimentar, a testar estes pincéis? Digam-me. Digam-me nos comentários se vocês querem ver um vídeo destes. Traz 3 pincéis por 50 cêntimos. E também em promoção. Porque antigamente custava 5€ e eu comprei por 1€. O suporte para secagem de pincéis. Basicamente, vocês enfiam os pincéis aqui de cabeça para baixo e seca melhor. Não desforma o pincel. O pincel fica na mesma forma e não cai água para o cano. Ou seja, não estraga os pincéis porque eles basicamente estão aqui enfiados de cabeça para baixo. Por isso, nada a estragar. E desmonta-se e monta-se sempre que se precisar. Aqui a parte de trás. Eu achei que, para além de ser uma boa oportunidade, acho que era um bom conceito. Assim, não estraga tanto os pincéis. Duram mais. E, não sei. Eu achei fofo. Por isso eu tive de trazer. Também comprei duas máscaras. Eu adoro. Eu adoro máscaras. Eu adoro testar máscaras. E a primeira que eu comprei foi esta de colagênio. Eu acho que a marca é Eccle. Eu acho que é assim que se diz. Eu acho que é esta a marca. Custou um euro e meio e tem mais de três. Mas eu decidi trazer a colagênio porque sempre ouvi dizer que fazia melhor a nossa pele. E são máscaras de tecido. Eu adoro máscaras de tecido. Aqui diz que ajuda a hidratar e nutrir a pele. Diz que ajuda também a deixar a pele mais macia, mais saudável, mais energética, mais limpa. Pronto. É o que diz. É o que diz. E eu estou ansiosa por testar. Vocês sabem que eu adoro este tipo de coisas. As minhas favoritas são as da Loa. Eu acho que é assim que se diz. Encontrou no continente. Mas, por que não? Vamos testar. Eu depois partilho no Snap ou no Insta Stories o que é que eu acho sobre ela. Aliás, até posso partilhar uma primeira impressão por lá. Vocês já sabem como é que eu faço. Vocês já sabem como é que eu funciono. Mas eu confesso que estou ansiosa para experimentar esta máscara. Porque eu nem sequer conheço a marca, nem nada. Foi a primeira vez que eu vi este género de máscaras. Peço desculpa. Ai, não, não. Sei a máscara. E a outra máscara que eu comprei foi mais ou menos recomendação vossa. Vocês recomendaram a preta. Mas já não tinha a preta. Já tinha esgotado. Por isso eu decidi trazer a cor-de-rosa. Porque quem é que não quer ter uma máscara cor-de-rosa na cara? Eu quero. Estas são as peel-off. Estas custaram 1,20€. E vocês também encontram na Klairs, no celeiro. Mas mais caras. Funciona como pele de cobra. Vocês aplicam, deixam atuar e depois arrancam bocadinhos. Disseram que estas são as melhores em relação a isso. Porque eu teste quando as máscaras desfazem todas. E fazem uma sujidade enorme. Eu gosto de tirar a máscara. Obviamente não vai sair logo na primeira passagem. Mas se não se desfizer muito, ótimo. Se desfizer, fica de parte. Confesso que nunca experimentei nenhuma máscara desta marca. Mas vocês recomendaram. Por isso, eu estou ansiosa para experimentar. E é peel-off. E é cor-de-rosa. Eu tinha que comprar. Eu tinha mesmo que comprar este produto. Porque o meu já está quase, quase, quase a acabar. E é o Primer Water. Ele custou-me 4 euros. Eu já não vivo sem este penote. Eu já não uso outro primer. Só este. Porque refresca, hidrata. Deixa a minha pele super luminosa. E bem preparada para receber a maquilhagem. Obviamente não se foca em minimizar os pores. Nem nada disso. Mas sinceramente eu já não preciso disso. Por causa do creme da Candice Bernice. Ele afinal não custou 4 euros. Custa 3 euros. 3 euros. Para cima, 4. Não tem silicone. Não tem álcool. Não tem óleo. Nada. Eu adoro este creme. E já que estamos a falar de sprays para a cara. Eu comprei um fixe de maquilhagem. Com sensação de frescura. E este é da linha nova. É da linha PHR. Ele custou-me 5 euros. Mais puxadito. Mas é uma nova linha de desporto. Com produtos à prova de água. Com produtos com sensação de frescura. Para durarem mais. Porque é mesmo para fazer desporto com maquilhagem. Eu nunca faria. Mas eu gosto de usar estes produtos. Porque ajudam-me a prolongar mais a maquilhagem ao longo do dia. Eu nunca experimentei um fixador deste género. Por isso quando eu vi este gnote. Eu tinha mesmo que experimentar. Eu tinha mesmo que experimentar. Além disso. O meu já tinha acabado. E eu não tenho usado nenhum. Nenhum fixador. Eu quando vi este. Eu publiquei uma foto no Insta Stories. E no Snapchat. Mas existe máscara de pestanas. Bálsamo. 4 tons de batons. Corretores. O que mais? Para o translúcido. Para o compacto. Primer. Eu não gostei muito da sensação do primer. Acho que é muito gorduroso. Pelo menos pareceu-me na mão. Eu gosto mais daqueles primers. Mas se eu tiver que usar um primer em creme. Eu prefiro os primers com base de silicone. Percebem? Iluminadores em stick e blush. Tenho. Uma. Duas. Quero experimentar. Ok. Hum. Cheira. Cheira a maracujá. O que é isso que cheira? Ai. Cheira tão bem. E por fim comprei dois batons. Um no tom vintage rose. E o outro no tom bear. Havia uma cor que estava a 50 cêntimos. Que era o tom buff. E esse era bonito. Mas já não havia. Só os testes. Cada um custou 1,30€. E são batons cremosos. Eu sinceramente não precisava. Sou sincera. Não precisava mesmo. Mas eu tenho que encher os meus organizadores de batons em stick. Porque normalmente eu não costumo comprar este genre de batons. Eu só compro ou glosses ou batons líquidos. Por isso os organizadores para estes batons estão completamente cheios. Já tenho batons por todo lado à parte. Mas estes estão vazios. E eu queria enchê-los. Queria comprar mais. Além disso eu nunca os mentei. Ou já. Provavelmente já. Mas eu queria experimentar estes tons e estes batons. Vou tentar abrir e fazer swatches. Ok. Este é o tom bear. E este é o vintage rose. E já estão-me a falar de batons. Vou aproveitar para avisar que o Carla voltou à Primark North Shopping. E eu sei que vocês sabem o que eu estou a falar. E estes foram os produtos que eu comprei na Primark North Shopping. Digam-me se vocês querem ver algum vídeo. Algum review. Alguma first impression. Dos produtos que eu comprei. Digam-me nos comentários. E acho que não tenho mais nada a dizer. A não ser. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Até ao próximo. Tchau.